Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu vou praticar um pouco a resolução de uma equação polinomial do segundo grau utilizando um método de fatoração. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar observando o que a gente tem aqui. Aqui temos 8x² menos 22x mais 15, tudo isso igual a zero. Eu vou começar com esse método fazendo a seguinte análise. Eu vou procurar pares de números cujo produto seja 8. Então, eu posso pensar em 1 e 8, porque 1 vezes 8 é 8. Eu posso pensar em 2 e 4. Eu posso pensar mais em quanto? Bom, para mim está bom assim, né? 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 4 é 8 também. Então, está bom. Por enquanto, eu vou parar por aqui. E agora eu vou pensar no seguinte. Eu quero pares de números cujo produto seja 15, tá? Aí eu posso pensar em 1 e 15. Eu também posso pensar em 3 e 5, na verdade. E é isso aí, né? Para mim está bom, porque eu quero trabalhar com números inteiros. Esses são os números que vêm à minha mente, tá? Agora eu vou fazer produtos cruzados, cuja soma seja esse valor aqui, cuja soma seja menos 22, tá? E aí? Bom, já que a soma tem que ser negativa, né? Menos 22. Bom, seria interessante que aparecessem alguns números negativos aqui. Então, eu quero trabalhar de maneira que eu tenha menos 22, né? Então, a gente faz algumas análises. Como é que pode aparecer menos 22? Você olha para esses números e pensa um pouco, tá? Se você observar, se você pegar aqui o produto cruzado aqui de 2 vezes 5, tá? 2 vezes 5 é 10, tá? Então, e aqui dá 10, né? E se eu pegar aqui o produto cruzado aqui desse 4 com esse 3, aí dá 12, né? E a soma desses produtos, 12 mais 10 é 22, mas eu quero que seja menos 22. Então, eu vou ter que trabalhar um pouquinho com os sinais, né? Eu vou mudar o sinal de alguém aqui. Pronto, eu vou mudar aqui, ó, de 3 para menos 3 e aqui de 5 para menos 5, tá? Porque aí, ó, 2 vezes menos 5 dá menos 10 e menos 3 vezes 4 dá menos 12. Aí, menos 10 mais menos 12 dá menos 22. E eu encontrei o que eu queria, tá? Bom, veja só, o produto desses números aqui, 2 vezes 4 é 8. O produto desses números aqui, menos 3 vezes menos 5 é mais 15, tá? E quando eu pego aqui, ó, esse produto aqui é menos 10 e esse outro produto aqui é menos 12. Aí, a soma desses produtos cruzados dá esse valor que eu tenho aqui. Pronto. E feita essa análise, e você pode fazer com muita velocidade, se você tiver um domínio ali sobre as regras de sinais e sobre as tabuadas, aí, pronto, você fatora a expressão que a gente tem aqui de uma maneira muito fácil. Você vai ver agora, veja só como é fácil fatorar isso aí, tá? A gente abre parênteses assim e veja só com o que eu vou completar. Já que aqui eu tenho 2 e aqui menos 3, eu vou escrever assim, ó, 2x menos 3, desse jeito. Já que aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho menos 5, eu vou escrever bem aqui, 4x menos 5. Se você utilizar a distributividade, você vai ver que isso aqui, ó, se transforma de volta nisso aqui. Essa técnica é excelente, eu estou curtindo demais usar essa técnica. Veja só, usando a distributividade, 2x vezes 4x é 8x², tá aqui. Menos 3 vezes menos 5, tá? Mais 15, tá aqui. E quando você fizer assim, ó, 2x vezes menos 5, vai dar menos 10x. Aqui, ó, vai dar menos 12x, que juntando, dá menos 22x. Então, pronto, isso aqui realmente é a forma fatorada do que a gente tem aqui do lado esquerdo. E você pode utilizar essa técnica, tá? Tem que treinar, né, para poder fazer esse tipo de fatoração. Aí fica muito fácil, né? Porque a gente sabe, quando a gente tem um produto assim, sendo zero, tá? É porque pelo menos um dos fatores é zero. Então, a gente pode pensar que 2x menos 3 pode ser zero, ou 4x menos 5 pode ser zero. Aí, da análise dessa situação, fica muito fácil concluir quais são as soluções. Uma delas eu vou chamar de x₁ e a outra de x₂. Vamos ver. Bom, x₁ eu vou considerar que ocorre quando essa possibilidade aqui acontece, tá? Então, analisando essa equação aqui, você observa que, para que essa expressão aqui seja igual a zero, o x deve ser 3 meios, né? Então, é só resolver essa simples equaçãozinha polinomial do primeiro grau aqui, tá? E você tem a primeira solução. Agora, isso aqui ocorre quando x vale quanto? Resolvendo essa equação, você encontra a segunda solução da equação polinomial do segundo grau, que é 5 quartos. Você já sabe muito bem resolver uma equaçãozinha dessa. E, da sua solução, a gente encontra uma solução para a equação original, tá? Então, substituindo x por 3 meios, bem aqui, ó, isso aqui dá zero, né? Beleza. Substituindo x por 5 quartos, quando tu substituir aqui, ó, essa parte vai dar zero, o que dá zero aqui. Então, essas são as soluções da equação original, que a gente guarda dentro do conjunto solução. Esse conjunto solução vai ser formado, portanto, pelas frações 5 quartos e 3 meios. Isso significa, no final das contas, que substituindo x aqui e aqui, com todo cuidado, por 5 quartos, você vai ter uma expressão numérica, cujo valor de fato é zero. Substituindo x aqui e aqui, com todo cuidado, por 3 meios, você vai ter uma expressão numérica, cujo valor de fato é zero. Isso só acontece para esses valores aqui de x. É por isso que eles compõem o conjunto solução da equação. Então, você pode utilizar essa técnica para resolver uma equação polinomial do segundo grau, tá? Através de fatoração. Se você curtiu esse vídeo, se você aprendeu mesmo, deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Beleza, se você acha que você entendeu mesmo essa técnica, tente utilizá-la para resolver esta equação polinomial do segundo grau. E aí você pode deixar um comentário com o conjunto solução para essa equação aqui, utilizando essa técnica. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto